Eu fiz o jet com a irmã do parça Vem que lá na casa dele é motel de graça Aproveito deixa, sem ela dar queixa Pulei a janela, champanhe morango com ameixa Morre de ciúmes dela com os amigos Várias ocorrências de vários crimes escondidos Mas é sigilo meu e dela cores Aquarela que bastou só esconder Mas é sigilo meu e dela cores Aquarela que bastou só esconder Ô irmã gostosa que esse maluco tem Todo dia é salve, cola, não tem ninguém Gosta de viver o perigo, isso não vai mudar Sua irmã delícia, o Livinho vai pegar Ô irmã gostosa que esse maluco tem Todo dia é salve, cola, não tem ninguém Gosta de viver o perigo, isso não vai mudar Sua irmã delícia, o Davi que vai pegar Sua irmã delícia, o Livinho vai pegar Eu fiz um jet com a irmã do parça Vem que lá na casa dele é motel de graça Aproveito deixa, sem ela dar queixa Pulei a janela, champanhe morango com ameixa Morre de ciúmes dela com os amigos Várias ocorrências de vários crimes escondidos Mas é sigilo meu e dela cores Aquarela que bastou só esconder Mas é sigilo meu e dela cores Aquarela que bastou só esconder Ô irmã gostosa que esse maluco tem Todo dia é salve, cola, não tem ninguém Gosta de viver o perigo, isso não vai mudar Sua irmã delícia, o Davi que vai pegar Ô irmã gostosa que esse maluco tem Todo dia é salve, cola, não tem ninguém Gosta de viver o perigo, isso não vai mudar Sua irmã delícia, o Livinho vai pegar Gosta de viver o perigo, isso não vai mudar Sua irmã delícia, o Davi que vai pegar Gosta de viver o perigo, isso não vai mudar Sua irmã delícia, o Davi que vai pegar Fica irmã do parça, vem que lá na casa Dele é motel de graça Aproveita o deixa, sem ela dar queixa Pulei a janela, champanhe morango com ameixa Morre de ciúmes dela com os amigos Várias ocorrências